O que é? Vamos lá no sol, cara. Vamos lá no sol. Vamos lá no sol. Ah? A CIDADE NOVA 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 Por que falta? Você não jogou com os couloirs? Não, 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 não Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Você não tem o problema? Você não tem nenhum problema? Você não tem nenhum problema? Você não tem o problema? Ok A CERTA A CERTA A CERTA Pmediatamente A CERTA A CERTA Boa, 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 boa Obrigado. 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 Obrigado.